Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação de um estudo em 3D, onde eu quis descobrir novas ferramentas e processos para fazer o rosto do Máscara, como nos quadrinhos originais de 1991, onde ele era chamado de Big Head, que inspiraram o filme com o Jim Carrey em 94, né? Talvez esse filme seja uma das minhas mais fortes influências mentais, artísticas da minha infância. É o que teve muita ressonância comigo quando eu era pequenininho, as caretas, a loucura, o negócio meio cartão misturado com o mundo real. Primeira vez que eu vi um 3D funcionando tão maneiro assim junto em filme, né? Então tudo isso foi muito importante para mim, o Máscara é um personagem muito importante para mim e eu quis fazer essa espécie de homenagem aqui também, ao mesmo tempo que é um estudo, né? Eu estou aqui para aprender nesse trabalho. Quem acompanha as lives sabe que recentemente eu comprei a primeira série desses gibis, que agora tem quase 30 anos já, né? E é muito legal ter algo assim em mãos, né? Que tem essa história tudo em inglês ali, com o preço ainda original. E eu finalmente tenho algumas peças para o início do que pode ser uma coleção de comics. Não porque todo mundo reconhece o incrível valor desses quadrinhos, né? Lá 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 lá, mas é porque eu gosto do Máscara e eu queria os quadrinhos que inspiraram o filme que eu gostava tanto. E como eu vejo o valor, para mim vale a pena. Esse quadrinho aqui foi lançado pela Dark Horse, que tinha uma cara mais indie, né? Comparado com a DC e com a Marvel. Eles vinham ali com muitos títulos com horror, ficção científica, inclusive adaptações de filmes, né? Como o Predador e Alien, que acabou virando quadrinhos que uniam os dois, né? Que também deu origem para o filme com os dois juntos, o Alien e o Red Predador. E na verdade, né? Minha mãe tinha quadrinhos da Dark Horse que uniam as histórias do Robocop com o Exterminador do Futuro. E eu lembro que eu adorava não só a arte, que era muito boa, mas como a história também. E curiosamente me lembrou o fato que nessa sociedade do futuro, né? A criminalidade é um problema muito grande no mundo do Robocop. Tanto que eles fazem policiais robôs. E eu lembro de uma cena em que todo mundo na rua estava armado. E eu fiquei lembrando desse momento no Brasil hoje, né? E era muito engraçado mesmo. Até as criancinhas tinham uma pistola. Então esse pessoal aí que fica brigando entre DC e Marvel. Dá uma olhadinha na Dark Horse, que se você não conhece, vai ter... Eu acho que é aquele ponto de união entre todos, né? Os caras da DC e os caras da Marvel conseguem gostar de Dark Horse ao mesmo tempo, eu tenho certeza. E esse primeiro quadrinho do Máscara, né? Inclusive que saiu em preto e branco, se eu não me engano, só depois que ele foi ser relançado, colorido. Esse primeiro quadrinho tem um enredo ali muito parecido com o do filme, né? Tem a cidade de Edge City, né? A cidade de Edge City? Cidade de Nova York City? Uma cidade meio nojenta, né? Onde um loser chamado Stanley Ipkes compra em uma lojinha de presentes uma máscara para coleção da sua namorada de itens ali, né? No meio do caminho, ele apanha de motoqueiros e o sobrenatural começa logo quando ele vai entrar no apartamento dele. E ele ouve uma voz vindo da caixinha em que a máscara estava, né? Tipo, vamos pegar aqueles malucos, cara. E ele, nossa gente, eu tô afetado mesmo, o que é isso? Eu podia jurar que ouvi uma coisa falando comigo. E na tentativa de assustar a namorada dele de noite, porque ele acaba encontrando a máscara em cima do banheiro, né? Na privada ali, ele vê a máscara ali em cima e falou, ah lá, ela quis me assustar. Agora ela vai ver. Ele põe na cara dele a máscara e ele acaba virando essa criatura de cabeça verde, dentes gigantes e praticamente o poder de dobrar a realidade a seu bel prazer, sendo invulnerável como um desenho animado. Porém, onde no filme ele se vinga, né, de forma muito cômica até, de todos os seus, né, agressores aqui nos quadrinhos, ele mata geral mesmo, né? E até mesmo quando ele se machuca, o corpo dele sangra de verdade, né? Não é como se ele fosse de borracha, ele realmente tem um corpo que é invulnerável, que se cura muito rápido, mas ele realmente se ferra todo, né? É muito bom esse pedaço. Galera, é um negócio super violento, que tinha uma pegada muito diferente e é muito interessante mesmo. Mas apesar de toda a violência e toda essa coisa, que é legal, que é divertida, né? Adolescente gosta, eu gostaria se eu tivesse conhecido isso mais jovem. O jogo já gosta pra caramba. O mais legal, eu acho que é como nos quadrinhos é trabalhada a ideia da influência assassina da máscara pra transformar personagens bem intencionados em monstros. Eu acho que esse ponto dramático do descontrole, da culpa, de ter o segredo de ter usado a máscara, eu acho que isso é o que é muito legal na trama. Especialmente porque a máscara não fica com uma pessoa só. E isso proporciona um monte de possibilidades. A história do Stanley Ipkes com a máscara é literalmente a história do primeiro quadrinho. E nessa primeira série de quadrinhos tem cinco outras edições. Então a máscara vai passando de mão em mão e ela vai tendo efeitos muito legais. Também tem uma segunda série de quadrinhos que conta mais um pedaço. E tem mais uma terceira que eu acho que é a última que vale a pena mesmo. E aí depois, né? Essa primeira e segunda série foram antes do lançamento do filme de 94. A terceira série já tem bastante influência do filme. Mas mais pra frente o máscara só usa aquela roupa amarela e faz um monte de coisa. Aqui nesse começo ele usa um monte de roupa diferente. É muito legal também. E é muito interessante ver como tudo isso funciona. Mas pessoal, eu fico imaginando... Eu fico imaginando como seria incrível se houvesse um projeto pra uma série na Netflix, por exemplo. Com um orçamento ali não muito alto, mas o suficiente pra reproduzir as tramas dos quadrinhos. As cenas de ação, as cenas de explosões e tiros e não sei o que. E uma cabeça 3D do máscara em cima do rosto do ator ali. Porque eu acho que precisava ser um rosto 3D. Porque tem que ter as proporções desse negócio. Não pode ser só a maquiagem como foi feito no filme do Jim Carrey. Que ficou excelente pra aquela proposta. Mas tinha que ser esse rostinho aí. 3D super realista, bem feito, super bem animado. Um tom super sério e medonho. Ao mesmo tempo que cômico ali com humor negro. Eu gostaria muito de ver algo assim um dia. Eu acho que é não muito provável, né? Provavelmente não vai acontecer. Mas eu queria muito fazer um teste disso. Talvez um pôster ou alguns frames ali de mentira. Pra ver como seriam os efeitos de tentar produzir esses frames desse filme imaginário. Talvez, né? Tentar ali fazer o meu melhor. E quem sabe eu me animo pra produzir essa ideia de fazer um pôster de como seria a série do máscara. Com esse design na Netflix. Eu acho que seria muito maneiro. Se vocês se sentirem animados. Se vocês gostariam de ver isso aí. Comenta nos comentários aqui. The Mask. Hashtag The Mask. Põe isso daí pra mim. Que eu vou sentir. Eu vou ver esses comentários. Eu vou falar. Putz, a galera tá querendo ver mesmo. Então eu vou fazer esse pôster maluco com máscara. Misturando 3D com fotografia. Com edição. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal. Bom, fica aqui a ideia. Se vocês acharem legal, a gente tenta fazer. E galera, pra esse projeto 3D aqui. Eu comecei a modelar o rosto do Big Head. Como ele é conhecido nos quadrinhos, né? O máscara. Com uma expressão bem neutra. Porque eu sabia que com os poderes do 3D. Daria pra editar essa malha. Se ela fosse bem feita. Com os loops ali. Pra conseguir adequar a qualquer expressão que eu quisesse. Faz um bom tempo mesmo que eu não construo um rosto pensando nessa habilidade de deformação. Que você consegue com os loops. Os loops seriam aqueles círculos que acontecem pelo rosto. Que permitem a deformação correta. Quando você tá trabalhando ali com as faces. É algo um tanto quanto interessante. Mas funciona muito bem quando você entende. Certamente foi um baita de um desafio. Mas foi realmente muito, muito, muito divertido. E se você também quer aprender a criar os seus próprios personagens em 3D no Blender. O curso que lançamos aqui junto com o Sebastián Cabazzoli ainda tem 15% de desconto. Dá uma olhadinha aqui no link na descrição. Eu também utilizei um modificador de Subdivision Surface. Pra que eu pudesse ter mais geometria. Pra fazer as paradas realmente lisinhas ali, né? Realmente redondinhas. Algo com apelo diferente, né? Eu não tava indo naquela ideia dos jogos mobile que a gente tinha feito até aqui. Onde um design mais duro, assim, mais low poly era o que a gente tava buscando. Nesse aqui eu queria mais polígonos, mais coisa acontecendo. E eu usei basicamente os cursos, né? As aulas do curso da parte da construção do Lertex pra fazer isso daqui. Porque eu sabia que se eu fosse começar sozinho eu teria um problema. Então eu fui lá, vi o Sebastián fazendo passo a passo. E só transferi pra fazer o Máscara, né? E uma vez que eu tive ali esse modificador de Subdivision Surface. Eu conseguia ver o personagem com muito mais complexidade no rostinho dele. Do que eu tinha esculpido logo no começo. Porém, eu queria construir as expressões faciais dele. Utilizando Shape Keys. Que permite que a gente faça expressões diferentes. Combinando as posições dos vértices da malha ali. Entre um estado inicial e um estado final. Então eu posso, por exemplo, eu faço ali o rosto dele com o olho aberto. E aí eu crio uma edição. Eu mexo ali nos vértices, modifico pra que o olho fique fechado. Depois, eu consigo alterar, né? Fazer uma transição macia, vamos dizer assim. Entre esse estado inicial e o final com o slider. Então eu consigo puxar, ele abre o olho. Você puxa pro outro lado, ele fecha o olho. Isso é muito legal. Porém, o problema que eu tive é que uma vez que você coloca Shape Keys numa malha. Ele tá fazendo um tracking ali da posição inicial e final daqueles vértices. Então eu não consigo mais aplicar um modificador que vá mudar a quantidade de polígonos dentro da minha malha. Então ele só ficava bonitinho assim dentro do Blender. Quando eu tentei subir ele no Sketch Fab, não tava funcionando. Tava todo quadrado. Aí no final das contas, eu decidi aplicar os Shape Keys e os modificadores. Então agora é quase como se fosse uma escultura e não muito um Rig, né? Não consigo animar esse rosto agora. Mas ainda assim, tudo bem. Eu só queria testar algo mais importante do que um Rig com Shape Keys, né? A minha proposta era criar texturas mais realistas com Bump Maps. Pra isso eu precisava fazer uma versão desse modelo que fosse super, super complexo. Com muitos polígonos pra que eu pudesse fazer um monte de detalhes. E isso eu decidi fazer no ZBrush. O ZBrush, pra quem não conhece, é o programa assim, muito recomendado aí pela indústria, né? Que é utilizado na indústria pra produzir um monte de esculturas com realmente detalhes muito bem feitos. Eu acho que isso é o legal do ZBrush. Ele tem esse apelo principalmente de produção com uma estética muito mais macia, muito mais artesanal. Eu acho que lembra mais a escultura de verdade do que essa coisa toda de ficar vértice a vértice, né? Apesar que você consegue fazer esse tipo de coisa também no Blender. Apesar que não foi feito pra isso. E isso é muito legal. Eu só peguei esse meu modelo do Blender, joguei lá no ZBrush, subdividi ele várias vezes, umas 5 vezes. E fiz um monte de texturas que eu tinha ali com imagens de poros da pele, rugas. E também aquele brush do Damn Standard lá, que é lindo pra criar aqueles vincos e rugas ali na testa. Então eu tinha agora uma versão da malha. Que era simples e uma versão super complexa, super pesada, mas cheia de detalhes legais. E isso que é o legal, pessoal. A gente pode usar essa versão complicada pra fazer um Bump Map. Ele vai pegar toda essa informação nova de volume, né? De altura que existe nessa malha. E ele vai colocar numa imagem. E aí o Bump Map vai simular essa diferença com uma imagem. Então não tem, na verdade, geometria acontecendo no seu novo modelo, mas vai parecer que tem. A luz e sombra vai reagir, mesmo que o modelo não ganhe novos relevos, né? O contrário disso seria um Displacement Map, que realmente ele tenta aumentar e diminuir ali a malha. Nesse caso, o Bump Map, ele não modifica o formato da malha. Ele só dá a impressão da luz e sombra de que tem altura ali, né? Tem depressões e alturas, tem coisas diferentes acontecendo, tem poros da pele. E isso é muito, muito legal. Então, eu peguei esse mapinha que eu exportei mesmo, do ZBrush mesmo, né? Só lá, Bump Map, produzir. E eu peguei esse mapa e joguei lá no Sketchfab também, junto com o meu modelo original do Blender. Então, pessoal, diferente da maioria dos meus projetos 3D até aqui, que dependeram muito de pintura digital, nesse, a modelagem e a iluminação são os pontos mais importantes no resultado. Por isso, você vai conferir em breve agora, aqui no finalzinho do vídeo, o resultado. E também eu vou deixar o link pra você ver você mesmo, pra você poder girar em qualquer ângulo aí e ver como é que ficou esse máscara. Poder também mexer na luz e ver como é que ficam essas texturas legais, beleza? E esse é o Big Head Killer, o máscara aqui dos quadrinhos de 1991, aí com um design desenhado bonitíssimo do Dog Monkey, e também o roteiro sensacional do Jonah Kurdi. Os caras mandaram muito bem, uma das histórias minhas favoritas. E aqui, tem aqui uma pequena homenagem minha, que foi um estudo, realmente aqui tentando descobrir um pouquinho mais de como que eu poderia fazer toda essa parte de criar texturas mais complexas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O link tá aqui na descrição pra você ver e clicar, e poder girar esse modelo aí do jeito que você quiser, e ver tudo que tá acontecendo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo vídeo.